Roberto, quando começaram as conversações para a implementação do sistema do E-Gate, o que é esse sistema também? Os estudos para a implementação do sistema E-Gate, que é o sistema de autoatendimento de passageiros para controle liberatório, se iniciaram com o voto de 2010. Esse sistema já havia sido implantado em Portugal e na Grã-Bretanha. E aí foram realizados os estudos, desenhado um planejamento, obtido, chegando a uma conclusão, passamos a uma execução nos anos que se seguiram. E nesta data nós iniciamos com o apoio da concessionária Blue Airport, que foi quem efetivamente custeou a implantação deste projeto piloto no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nós iniciamos uma operação, e é bom se esclarecer, ela visa o controle migratório exclusivamente de brasileiros, que tenham o passaporte com microchip, que são os passaportes mais modernos, e maiores de idade. Os menores continuam, por ter um controle mais rígido da sua saída do país, tendo de se dirigir aos guichês normais de atendimento. Qual que é o objetivo do E-Gate? Quais são as etapas, quando o passageiro chegar aqui? Explica pra gente. O E-Gate tem por objetivo agilizar o controle migratório de brasileiros, dos nacionais. É um sistema de autoatendimento, a semelhança de outros, como, por exemplo, atendimento bancário, que você dirige para um caixa automático para fazer alguma operação bancária, sacar dinheiro, depositar, enfim. No caso do controle migratório, trata-se de guichês automatizados, em que o brasileiro, portador de passaporte com microchip, posiciona o passaporte, que é lido pela máquina, abre uma primeira cancela, ele ingressa dentro desse espaço, a cancela é fechada, ele se posiciona em frente a uma câmera, que faz a leitura da sua biometria facial, e compara com os dados do microchip. É um sistema muito seguro, havendo um casamento das informações do microchip com a imagem biométrica medida naquele momento, a segunda porta abre-se automaticamente, e o passageiro ingressa, passa pelo controle migratório, sendo esta sua viagem registrada nos bancos de dados da Polícia Federal automaticamente. Se não der uma convergência, ou se tiver alguma restrição com relação a esse passageiro, as portas não se abrem, e um policial federal se desloca para fazer uma verificação pessoal com relação àquele passageiro. Qual a expectativa de vocês do que diz respeito a dar mais agilidade no atendimento? Vocês têm algum percentual já, o número de pessoas, alguma coisa nesse sentido? O sistema e o projeto, ele foi desenhado de maneira que nós já fizemos diversos testes, desde o início de setembro, são testes locais, de ajustes locais, já em operação mesmo de controle migratório. A partir de hoje, inicia-se uma operação assistida, em que colaboradores e policiais federais e colaboradores da Polícia Federal acompanharão, selecionarão parcelas de voos e passarão a orientar a utilização, o que é muito simples, mas a semelhança do que acontece com os sistemas de autoatendimento, tem uma fase de compreensão do usuário, do passageiro, da sua operação. Então, essa fase se inicia hoje e ela será executada, como nós chamamos de operação assistida, até o dia 1º de janeiro de 2015. A partir de 2 de janeiro de 2015, é operação normal, um prazo que nós estimamos de cerca de 90 dias, mais do que razoável para que os passageiros se familiarizem com o sistema, e aí não haverá mais assistência. A partir de 2015, o passageiro que desejar, e que porte, sendo um brasileiro maior, que porte um passaporte com o autoatendimento, pode se dirigir para o autoatendimento, ou se preferir, ele vai para o bichet de atendimento normal. Tanto no controle migratório de saída do país, quanto no controle de entrada no país. Ok, obrigado. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que esse é mais um passo da Polícia Federal, no sentido de buscar a utilização de novas tecnologias, que facilitarão a vida do usuário de aeroportos internacionais, particularmente dos brasileiros. Obrigado.